Olá, segue duas versões aqui do gravador PicKit 2, tá? Tem a versão aqui metálica, né, robusta para uso em bancada, tá? Ambos as placas aqui dispensam uso de fonte externa, tá? Ela aproveita a própria energia da porta USB do seu computador para gravar o microcontrolador, tá? Então tem essa versão aqui da placa, né? Deixa eu pegar uma na mão aqui mais fácil aqui, tá vendo? Placa portátil, compacta, né? E outra com envolta de uma estrutura metálica aqui, para uso em bancada, eleita respingo de componentes, etc, né? Você vê que as configurações são diferentes, né? Das placas. Porém, a gente envia junto aqui, ó, é um CD, né? Um software aqui, para você poder se orientar aqui, né? Vai o manualzinho, né? Vou pegar aqui para a gente pilotar, para a gente ver aqui, ó. Vai o manual aqui, com a foto do produto, né? Porém, aqui na descrição aqui, a gente já desmembra em duas partes, tá? Duas versões de placas aqui, ó. Aqui, ó, as duas versões de placas aqui, ó. Tá, ó. As duas placas possuem aquele recurso gravação em circuit, né? Tá? O ICSP lá. E as versões de chips que eles gravam aqui, tá? Aqui a placa versão nova e a placa versão metálica, tá? Então, só para a gente comparar aqui, ó, tá vendo? Para gravar um chip de 40 pino, eu tenho que fechar esse jumper e esses dois jumpers. Se a gente vier na placa aqui, ó, eu teria que fechar aqui esses dois jumpers, mas esse jumper local aqui, ó. Igual está o caso aqui, ó. Jumper fechado aqui e aqui. E agora a gente vai simular uma gravação aqui, tá? Um ritual aqui com o MPLAB aqui, tá? Junto também vai o MPLAB. Você pode baixar o próprio site da Microchip ou baixar no seu computador do CD que nós enviamos, tá? Aí vai, ó, que tem um ícone depois de instalado, né? Você vai abrir ele aqui, ó. Tá? Ele vai falar que já está aberto. Então, você só vai abrir ele aqui, ó. Está instalado. E tem uma pegadinha aqui no MPLAB aqui, tá? Quando a gente vem aqui em configuração, ó, device aqui, ó. Para a gente procurar entender o que está acontecendo aqui, né? Se eu selecionar aqui um chip aqui, ó, que não... O PicKit não grava, também fica apagado aqui. E se eu der um OK aqui, aí acontece, ó. Quando você pedir aqui para conectar aqui com o PicKit 2, ó, ele vai ficar desabilitado. Tá vendo? Você não consegue conectar a placa. Então, não é que a placa P4, é simplesmente tem que vir aqui, ó. Configurações, né, ó. Select device aqui. E selecionar o PicKit. No caso, o que você vai selecionar aqui o 16F, que a gente já tem um OK para gravar. Para simular uma gravação aqui, tá? O 16F, 877. 877, né? Tá aqui, mais um pouquinho. Aqui, ó. 877A. Aí, você também já fica o ícone verde aqui, ó. Que dizendo que todos esses gravadores que eles gravam esse PicKit aqui. Vou dar um OK. Aí, eu venho aqui, ó. Em programa. Selecionar o programa, né? E vem aqui, PicKit 2. Ele já habilitou aqui, ó. Vamos conectar. Ele já conectou, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Pronto, PicKit 2. E agora, tem um procedimento aqui também, gente. Que se a gente, como a placa absorve a energia da porta USB, se você já conectar direto com o PicKit aqui, corre o risco de você não conseguir gravar o seu chip, nem ler. Então, tem um outro procedimento que a gente desconecta o chip, né? Basta desatarraxar ali. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir em import. Importar o programa que você quer importar, né? Aqui, eu gravei uma pasta para o diretório, né? Clica aqui, ó. Vamos abrir. Traz dois cliques, vou dar um abrir aqui. Traz dois cliques, ó. Ele já importou o programa. Aí, feito isso, eu venho aqui, ó. Prenso o chip aqui, né? Com a orientação dele aqui. E conforme o manual, tá vendo? A parte chanfrada aqui pra frente, é? O ponto do conector Zip. Se a gente dá um zoom aqui, ó. A parte chanfrada aqui, na frente do conector Zip aqui. Zip, né? Não tem como errar. E vamos lá, então, agora. Pra gente ver, ó. O processo é muito rápido. Vou dar um zoom na trilha. Vai correr aqui uma barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Da gravação. E vai correr o descritivo aqui. O que que aconteceu com a programação, né? Eu venho aqui, ó. Programa. E programa. Ó. Correu e já correu a barrinha embaixo. Então, já gravou, ó. Deixa eu observar aqui, ó. Sucesso, tá? E se a gente observar na placa o que que acontece aqui, é só pra gente dar uma olhadinha. Quer ver, ó. Vamos lá, gravar de novo, ó. Programa. Olha, pisca lá o LED de ocupado, né? Do business ali. Já foi. Já gravou. Vou ver pro outro ângulo aqui, ó. Não, não. Tá conectado, né? Vou mandar programar, ó. Programar. Ele pisca o busy. Já foi. Tá bom? Aqui tem a conexão ISP aqui, né? O ICSP aqui pra gravação em circuit. Tanto pra você gravar internamente, como você gravar externamente, tá? Que nós até usamos aqui, ó. Com cabinho. Pra gente configurar nossas placas aqui. E acelerar o processo de industrialização aqui. De fabricação, né? Então, outro detalhe também bacana aqui, gente. É esse aqui, ó. Se a gente quiser falar aqui. Você pode ler, ó. O programa. Pode verificar. Apagar se quiser, tá? Ou dá uma carga novo aqui, ó. O sistema operacional dele de novo, ó. Você clica ali aqui, ó. Vai fazer um auto-check. Vai baixar o sistema operacional de novo, ó. Tá vendo? Tá gravando, ó. E já foi, já, ó. Já foi. Então, download corrida. Com sucesso. E você pode vir aqui agora, ó. E mandar conectar. Então, conecte aqui. Se quiser dar um conectar, vai ser um ledzinho amarelo ali, ó. Bom, ó. Conectou. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido e ajudado aí alguma dúvida aí na programação do uso do MPLAB com PicKit, tá? Se gostou aí, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal. Tem sempre novidades aqui na parte de...